Ela foi mulher fiel, ela nunca te traiu Se a greia aqui não pensa, é você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca, não lava esse lavão Rapariga não, rapariga não Não é só um copinho bonitão, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca, não lava esse lavão Rapariga não, rapariga não Não é só um copinho bonitão, ela também tem coração Aô! Só porque virou sua ex, que tanto faz outra vez Por ela era apaixonada, e ela aqui não tem um mês Você não sabe o que é o amor, o que é o seu Ela foi mulher fiel, ela nunca te traiu Se alguém aqui não pensa, é você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca, não lava esse lavão Rapariga não, rapariga não Não é só um copinho bonitão, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca, não lava esse lavão Rapariga não, rapariga não